Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das oficinas culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de referências. Eu venho falando, comecei na outra videoaula que vocês podem conferir aqui no canal das oficinas culturais de Caraguatatuba 2021. Eu comecei a falar a respeito de possibilidades do uso da voz na construção de personagens. E hoje eu quero falar a respeito das referências, como elas nos ajudam a ampliar as nossas possibilidades criativas e são fundamentais para a gente criar personagens. Isso em qualquer tipo de atuação, as referências elas vão nos ajudar a ter mais possibilidades de escolha. E referências tanto pessoais de experiências próprias, as coisas que nós vivemos, que nós sentimos, que nós pensamos, isso nos ajudam a nos aproximar do que a gente percebe que a personagem pensa, sente o que ela já viveu. Então, para fazer essa aproximação no sentido do desenho emocional da personagem, o racional, como ela vê o mundo. Então, essas referências todas vão nos ajudar, assim como leituras a respeito da vida. E também as referências visuais e sonoras, como tudo que a gente ouve, que a gente vê, passam a ser referências nossas. E na hora de construir uma personagem, isso nos ajuda a ter mais material. Por isso que é tão importante para todo mundo, é importante para todo mundo na vida, mas especialmente para quem trabalha ou experiencia alguma manifestação artística, é tão importante as referências no sentido de ouvir vários gêneros musicais, assistir muitos shows, assistir peças de teatro, filmes, séries, ir a museus, assistir muitas exposições, ver as diferentes possibilidades de expressão, diferentes formas, cores, ouvir diferentes sons, música clássica, rock. Enfim, ampliar, abrir o nosso olhar para todas as possibilidades. Porque aí na hora que a gente começa a estudar um personagem, a gente pode ali já começar a pensar isso me lembra o artista X, a obra Y. Ah, eu já vi uma personagem assim em um determinado filme. Ah, personagem em tal filme fala mais ou menos de um jeito que eu acho que essa personagem também fala. Isso pensando inicialmente na construção da personagem em relação à voz, à postura, né, do corpo, qual o corpo dessa personagem. Então essa parte estética nos ajuda a desenvolver um olhar estético e a aprimorar a nossa expressão. Então as referências são fundamentais. E quando a gente começa a estudar uma personagem determinada, aí a gente começa a puxar do nosso ficheiro de referências, né, todas as possibilidades que eu posso utilizar para construir a minha personagem. Então isso tanto em relação à voz, por isso que é importante a gente ter referenciais diversos, de sonoridades, trabalhar bastante exercícios de voz para a gente ampliar as nossas possibilidades também. E também em relação ao visual, né, o corpo dessa personagem, ao figurino, a maquiagem, né. Claro que durante uma montagem tem um diretor, por vezes tem um maquiador, tem um figurinista, e eles todos vão assinar ou vão fazer a composição final dessa questão no espetáculo. Mas é fundamental que o ator participe desse processo, porque afinal de contas o figurinista está ali para criar figurinos que vão vestir uma personagem criada pelo ator. Então a maioria, para não dizer todos, porque vai que tem algum que não trabalha dessa forma e está tudo bem também. Mas a maioria deles gosta de trabalhar muito próximo da criação dos atores para justamente ser o suporte estético dessas escolhas. Mas é importante que os atores tenham em mente quem são, porque na hora de criar sua personagem, esses referenciais vão ajudar. Porque por vezes uma imagem pode suscitar uma forma de movimentar uma forma de falar, uma coisa pode impactar na outra, né, ou às vezes um figurino nos ajuda a já estar numa posição e isso faz com que a minha voz já se coloque, um jeito de falar seja estimulado e de repente, a partir daí eu começo a criar essa personagem. A gente vê vários depoimentos a respeito de como o figurino ajuda a gente a entrar na personagem um pouco nesse lugar da impressão que ele nos causa. Então essas referências ajudam a gente a criar a personagem, a construir essa personagem. Eu estou trabalhando com uma das turmas, o texto da Maria Clara Machado, Pluf de Fantasminha, que tem um pirata, por exemplo, né, o Capitão Perna de Pau. A gente pode fazer aí uma pesquisa em cima de várias imagens de piratas para perceber que pirata é esse. Lendo o texto, obviamente, a gente já começa a ver o caráter do pirata. Mas aí para construir o nosso pirata, a gente pode beber em várias fontes. Então será que de repente o meu pirata, ele é mais para o pirata barba negra? Ou será que ele é mais para um Jack Sparrow? Ou não? Ou de repente ele é um pirata mais amistoso, mais simpático? Ou de repente ele é um pirata mais bonachão, sem um dente? Ou será que ele é um pirata mais maligno, com um rato de estimação? Ou será que de repente ele é um pirata que tem uma cara simpática, apesar de tudo? Ou será que ele é um pirata mais gente boa mesmo, assim? E o que que essas imagens de piratas todos podem me ajudar? Essas referências, assim como diversas outras que eu já tenho pela vida. Elas podem me ajudar justamente a escolher os caminhos que eu vou trilhar. E as referências, quando a gente fala de referências também, eu estou usando aqui como exemplo um pirata, eu fui buscar algumas imagens de piratas, isso obviamente vai ajudar a compor essa figura que pode influenciar na construção da personagem, inclusive em relação à voz. Mas existe também o referencial pessoal, que também são os contatos que a gente tem na vida, as pessoas que a gente conhece. Às vezes a descoberta de um jeito de falar nem é tão diretamente ligado. Mas às vezes a gente percebe, por exemplo, que de repente para esse pirata, dentro do caráter que eu estudei que esse pirata tem, o que ele faz, eu tenho um tio do interior que ele tem, não sei, mas vendo essa personagem me lembra muito o jeito dele falar. Acho que o jeito que ele fala seria o jeito que essa personagem fala. Então eu pego essa referência do meu tio e trago para a construção da minha personagem. Então assim, o meu tio ele é um pirata? Provavelmente não, ainda mais se ele mora no interior. Mas eu intuí alguma coisa em mim, me fez acreditar que de repente o jeito com que esse meu tio falava, que eu tenho muito claro na minha mente, porque eu convivi com ele, ouvi ele falar muitas vezes, vai ser adequado à forma como esse pirata fala. Ou porque tem uma graça que você quer resgatar, que o seu tio tinha no jeito de falar, e que você acha que vai casar com o jeito com que essa personagem fala. Ou porque quando você estudou a personagem veio à sua mente a cara desse seu tio, de repente esse personagem tem a cara do seu tio, e obviamente, de repente você não tem a cara do seu tio, mas você pode se apropriar de alguns traços característicos dele. Então o jeito de falar, o tom de voz, às vezes. Então isso também é uma forma de usar referenciais para construir a personagem. Então as personagens são construídas sempre a partir de todos os referenciais que a gente tem. Tanto os pessoais, um tio, uma prima, uma avó, quanto em relação aos próprios sentimentos, para entender os sentimentos e o que pensa uma personagem, como esses que eu mostrei para você. De repente uma busca por imagens, por referências de imagem. Claro que cada pessoa cria a partir do que mais lhe estimula. Então tem pessoas que criam personagens a partir de músicas, de sons, vão mais apoiadas nesse lugar, porque realmente são coisas que estimulam mais a ela. De repente tem pessoas que preferem criar a partir de imagens. Então fazem recortes visuais e isso estimula a criação do seu personagem. Existem várias formas. A gente só descobre a nossa forma fazendo. Então eu vou ficar por aqui e deixar para vocês uma proposta de experimentação, de escolher de repente um personagem. Se quiserem aproveitar e pegar o texto da Maria Clara Machado, o Proof de Fantasminha, ou qualquer outro texto, escolher uma personagem e começar a pensar o que dessa personagem aqui eu tenho de referências que poderiam ajudar a criar essa personagem. E partir para uma pesquisa também a respeito de imagens que pudessem ajudar a compor. o que você começa a pensar, a visualizar dessa personagem, que você gostaria de compor a sua personagem. É um exercício muito interessante para a gente começar a construir. Certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula a gente segue falando mais sobre construção de personagem, etc. Tá bom? Fiquem bem, divirtam-se, porque teatro é sempre uma grande diversão. E a gente se vê na próxima videoaula. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.